Bom dia, 11 e 16, dia 17 de abril de 2015, Rodovia BRC16, Estado da Bahia, Rio Bahia Estamos passando aqui pela localidade de Itatins, eu sei que tem uma galera aí que saiu daqui, outros moraram aqui, outros nasceram aqui, eu não podia deixar de fazer um videozinho aí né Eu já fiz outro aí, mas a galera tem preguiça de procurar, Santo Terezinha, Castro Alves, Itatins, tudo para cá, para a direita, passando a ferrovia aqui, ali ó, Tadinho, deixar um salve aí para a galera aqui, que conhece, que viveu aqui, que é daqui, espalhando, espalhado pelo mundo todo aí Um abraço para os meus amigos lá do Japão, Portugal, Canadá, galera do Japão, está em peso aí, não perde um video meu, só de Portugal, da França, Inglaterra, meu amigo Geraldo lá, que tem uma guerra lá, ele sempre está falando em francês aí comigo aí, não perde um video também, deixa um salve aí para todo mundo dos exteriores aí, pessoal lá dos Estados Unidos aí ó, tem saudade do Brasil, vão acompanhando os vídeos aí para vocês matarem a saudade aí, galera de fora aí, pessoal de Taiwan, da Polônia, da Suécia, da Alemanha, vocês acreditam? Tem gente todinha, gente que assiste aí, quer ver? Daqui a pouco eles vão comentar meu vídeo aí embaixo aí, da onde que estão falando, Estados Unidos, Norueca, é Norueca? Não, Norueca, é, Alemanha tem gente, Japão, Portugal, Portugal tem muita gente lá, muito brasileiro, são todos os brasileiros nossos aí, de todas as regiões do Brasil, espalhado pelo mundão todo aí, até Taiwan viu, Coreia, lá no outro lado do mundo, Japão, lá é, quase meia-noite lá agora aí, só de Tóquio, muita gente de Lisboa, Estados Unidos, Canadá, tem gente tudo que canta aí, Nicarágua, pessoal que acompanha o meu vídeo, meus vídeos aí, tem uns do Canadá lá que não gosta muito dos meus vídeos aí, mas eu sei quem que é, mas não dá nada não, e a gente no ombro, vamos embora galera, seguindo viagem aí, Rio Bahia, sem ressentimento um, a gente, às vezes não agrada todo mundo, né, tem uma amiga minha aí que fez um grande esforço aí para poder entrar no emprego, você acredita que ela mandou um currículo, ela é carreteira, ela mandou um currículo no nome de um homem para poder ser chamada, depois ela se explicou, né, porque lá não pegava um homem, só pegava uma mulher, não pegava uma mulher, só pegava um homem, e ela articulou um esquema e conseguiu lá, e com um tempo, como virou a eficiência do trabalho dela, a empresa começou a admitir novas mulheres em outras funções, só que com a sempre uma grande inveja, essas pessoas começaram a querer derrubar ela, prejudicar, ter problema, sacanear, fazer chantagem, e em vez de ajudar ela para poder crescer junto na empresa, ter uma dignidade, por dizer, pô, quem começou tudo isso aqui foi a fulana de tal, que arrumou para nós, senão hoje nós não estaríamos trabalhando nessa empresa, as pessoas tentam derrubar, para que tanta inveja, gente, tenta ser unida, tenta ser, várias empresas vão ser, às vezes você coloca uma pessoa lá, ajuda a pessoa, pois a pessoa lá dentro da empresa acaba tentando te prejudicar, a pessoa acaba se estressando, acaba passando mal, começa a fazer fofoca, começa a vincular, fazer panelinha, motinho para derrubar essa pessoa, não olha lá no passado, o começo que essa pessoa fez todo o trabalho, para poder estar você ali trabalhando junto com todo mundo, tenta ser amigo, tenta se juntar, tenta ir a favor junto, com essa pessoa que às vezes é tão guerreira, tão batalhadora, uma caminhoneira tão, olha, sem comentários, uma das melhores que eu já vi, começou lá nada, enfrentou um monte de preconceito, conseguiu abrir porta para outras pessoas, outras mulheres da empresa, e agora essas próprias pessoas, estão prejudicando ela, como eu digo, às vezes se cria cobre dentro de casa, essas pessoas em vez de se unir, e a favor dela ajudar, para poder progredir, não, tentam derrubar ela, por causa da maldita inveja, não sei se é porque não tem competência de chegar onde ela chegou, ou se é por pura inveja mesmo, discriminação, ela passou por um bocado de coisa, passou por um bocado de situação aí que, olha, até depressão ela tem passado às vezes por causa disso, e tanto que ela ajudou tanta gente lá dentro, e hoje as pessoas não enxergam dessa forma, abraço meu amigo, mas vai na fé minha, vai na fé que Deus é maior, reza aí o Pai nosso, a Maria aí, Maria vai na frente aí, vai abrir uns caminhos, o que prestar vai prestar, o que é para ser você, vai ser seu, não há poder, não há força maligna que derrubem você não, você já enfrentou coisa muito maior que isso, procure não se desestabilizar agora, e essas pessoas que estão aí tentando prejudicar, tem até um pouco de consciência, tem que ter mais amor no coração, porque com ódio, com inveja, você não vai chegar a lugar nenhum, sempre você vai ser prejudicada você mesmo, você vai ter essa mágoa, essa dor desde o coração, você mesmo vai ser prejudicada, você mesmo, essa mulher aí ó, é uma guerreira, tá, ela vai comentar aí, não vou falar o nome, se ela quiser comentar, ela comenta, essa mulher é uma guerreira, é uma pessoa de coração bom, coração puro, não fez mal a ninguém, não faz mal a ninguém, procure ser amigo, vocês vão ver, vocês tem mais a ganhar sendo amiga dela, do que tentando prejudicá-la, ela vai dar, ela tem muito mais para ensinar compartilhar com vocês, de que está se defendendo dos seus ataques mesquinhos e burros, podem me condenar, dizer, ah você não sabe de nada, não justifica, se eu sei ou não sei, mas todo mal que é feito para alguém, ele retorna duas vezes mais forte ainda para você, você nunca vai ser ninguém digno, tentando prejudicar uma pessoa, principalmente alguém que abriu caminho, alguém que ajudou todo mundo, que abriu um paradigma dentro de uma empresa para que outras mulheres pudessem trabalhar, e hoje essas próprias mulheres fazendo esse tipo de complô, tentando prejudicar, passam graxa no volante, passam graxa na maçaneta da porta, judiam, fazem piadinha, tiram sarro, utilizam tudo que é tipo de vermelho para poder prejudicar ela, mas é, isso aí é, esse mal acaba retornando, isso é um espírito ruim, não vira, tenta se melhorar, tenta procurar ser amigo, vocês vão ver que vocês vão ter muito mais para aprender e compartilhar com outras pessoas que tentam prejudicar alguém, porque nunca vi ninguém que fizesse mal para alguém ir para frente muito tempo, essa pessoa ela acaba se enforcando sozinha, você está se prejudicando, vocês estão se prejudicando dentro da própria empresa, fazendo mal para alguém que não merece, olhe no passado gente, veja o que essa mulher fez para vocês, abriu caminho indiretamente, vocês estão aí hoje, graças a um caminho que ela abriu, que ela abriu, isso existe em muita empresa gente, pessoas que às vezes procuram o tempo todo prejudicar o companheiro e acabam se dando mal, puxando o saco, fazendo fofoca, ridicularizando as outras pessoas, procure dar apoio, procure ensinar, procure ajudar, procure ser alguém com moral, com caráter, com personalidade, que você vai ter muito mais valor dentro de uma empresa, sendo uma pessoa carismática, ajudando e que tentando prejudicar alguém, um beijo minha querida, carreteira das melhores, essa é bruta, não se deixa a bala...